A fruta, a uva, da nossa chácara, que é pequena, eu mostro como um cacho pequeno, pode ser produtivo para consumo. Aqui eu vou dar um pequeno exemplo. Aqui nós temos um cacho pequeno da uva em agarra branca, para quem não conhece. Quem olhar que ela é dourada, porque a uva em agarra branca madura, sem tóxico, ela é dourada. E quem olha no mercado, vê ela cor verde, sem paladar. Quando ela está com matéria orgânica no chão, churume, calda bordadeza, a tendência da uva em agarra branca, como outras que são de cor clara, ela fica dourada, está aqui a prova, depois vocês vão explicar. Eu vou dar algum nome de videiras, para vocês terem noção, depois nós vamos filmar. Eu vou explicar o porquê dessa exposição. Eu vou explicar o porquê. Aqui nós temos um cacho, tem cinco cachos aqui. Essa é a uva sem semente, a primeira criada no Brasil, lançada em 1946, pelo Instituto Agronômico de Campinas, criada por um pesquisador Santos Neto, a primeira uva sem semente do Brasil, que ele deu o nome de uva aurora. Quase ninguém conhece a uva aurora, a primeira criada no Brasil sem semente. O professor Santos Neto criou nos anos 40 e 50, essa é a primeira, sem semente, em seguida ele lançou a uva Maria, em seguida a Dona, em seguida a Paulistina. Quatro variedades de uvas brasileiras sem semente. Quase ninguém conhece essa história. Eu tenho uma planta bonita comigo, da primeira sem semente, e eu trouxe para depois vocês degustarem. para vocês terem noção. Essa uva que eu trouxe é um cacho pequeno, mas ela fica até 400 gramas, é uma uva chamada Golden Queen. Antes de existir a uva Itália no Brasil, que saiu por terraço, entre 1920 e 1950, a uva fina no Brasil dos ricos da época era esta uva Golden Queen. Ela é muito perfumada, muito boa. Eu tenho uma planta dela comigo, ela estava desaparecida há 30 anos para cá, localizamos uma muda e replantamos ela e espalhei essa muda para o Brasil, uma planta de cada uma, para quem é produtor de uva, para que tenha a variedade dela novamente. Ela estava sumida desde os anos 70 e 80. Localizei ela em 2002, voltamos com ela. Aqui nós temos uma uva chamada Patrícia Dourada. Por que dourada? Porque existe a Patrícia original, criada também pelo professor Santos Neto, nos anos 60, no Instituto Agronômico, chamada Patrícia Preta. Eu tenho dela preta e tenho dela dourada. Eu trouxe mais para vocês verem o aspecto dela. Então, toda essa variedade, eu não limpei com a tesoura, tá? Ela não está limpa. Ela está limpa porque eu coloco o tule, depois vou mostrar o que é o tule, e a uva fica intacta, não tem marimbom da abelha, que prejudica o cacho, tá? Então, essa é a Patrícia Dourada. Aí nós temos, na minha coleção, duas videiras, uma outra uva sem semente, americana, chamada Romana. Ela é assim, minha pontuda, uma uva dele boa, mas ela é ruim de trato, região onde ela está amadurecendo, se tem chuva, que é o nosso caso, janeiro, fevereiro, março, quando ela amadurece, ela tem tendência de trincar. Benome e tal, se abre dentro, ele é oco, né? Você pega essa goiaba, eu não pesei, mas se for pesar pela massa que ela tem, porque tem este tempo de codorna no chão, palha, matéria orgânica, eu não sei, mas eu acho que essa goiaba deve estar pesando umas 150, 170 gramas. Depois, tem balanço aí? Acho que não, né? Não, mas não é problema. Eu vou passar a goiaba, vamos sentir no aroma. É, o dele que ele cuida bem, o pé da casa dele, a variedade dele é maior, essa é mediana. Porque tem algumas variedades de goiaba diferentes, tem umas mais miúdas, umas maiores, umas bem grandes, né? É que o japonês é meio macumbreiro, por isso que o dele é morto. Sente o aroma da goiaba, veja quando ele não tem tóxico, a cor da própria casca, a gente conhece, viu, quando tem tóxico ou não, a casca fica diferente, o aroma é diferente. Vai passando, olha, eu vou passar para cá, vai andando, só para sentir o aroma, tá? Isso é sinal de planta que não levou tóxico nenhum. É isso. Vai passando, vai passando, pode passar. É só uma curiosidade. Chega aqui, vem cá, chega aqui. bom dia, eu me chamo William, moro aqui na Zona Vé de São Paulo, na parte de São Mateus, e estava falando da goiaba. A minha cidade, lá chama-se Descobre do Rio Branco, fica próxima a igreja de fora. Lá tem uma fábrica imensa de suco. Lá se produz muito suco de goiaba e suco de manga. A goiaba que eles produzem é horrível. É enorme, mas não tem gosto, não tem cheiro, é uma maçaroca, e a manga também, você come, a manga não tem sabor nenhum. Como eu sei que você é meio pitú, você acha que é por quê? Não precisa nem falar. Não mandeja os pomares, eles estão fazendo uma atitude que não é o correto. A planta perde o paladar, perde a doçura, perde a qualidade, e é o que acontece. É o que está acontecendo no Brasil todo. Não é só sua região, é geral. Nós falamos melhor atrás. Olha, essa variedade aqui, o Vaê falou-se da casa dele. Vaê, levanta um pouquinho, pessoal que conheceu, que ele é de interlato. Ele começou uma videira com a gente há uns dois anos e meio. Ele tem algumas videiras na casa dele, bem cuidado. Ele tem um trabalho muito interessante, tudo coberto. Até depois a televisão vai na casa dele, nós vamos fazer um trabalho, porque ele tem um manejo na casa dele, um quintal bem feito, extremamente produtivo. Então, ele tem um modelo que faz parte do nosso grupo, que o que ele fez na casa dele pode ser feito em qualquer cidade grande, qualquer quintal de cidade grande. Pode fazer o que ele fez na casa dele altamente produtivo de alimento, tá? E sem agrotóxico, sem abressão, sem nada. Então, ele tem um modelo que vocês vão ser convidados em breve para conhecer o que ele tem na casa dele, o modo que ele fez o manejo na casa dele, que é uma coisa que eu, no Brasil, eu não conheço. Eu dei uma pequena ideia para ele, ele desenvolveu, mas o capricho que ele fez, a atenção que ele tem, então, o nosso grupo, quem quiser ver como se produz alimento numa casa onde a chuva de pedra, um sol forte, não irá detonar sua produção, o teu quintal, pode ir na casa do Bahia e se espelhar no que ele fez pela condução de coleta da água da chuva, manejo das plantas, proteção das plantas, então, lá ele tem fruta, hortaliça, limão, cheiro verde e uva de qualidade. Isso é moscatel branca. Ninguém pode acreditar, ninguém acreditaria que moscatel branca, que é uma uva ruim de lidar, apodrece, que é uma coisa maluca, os cachos dele, quantos cachos foram do Bahia? Tem uns 50 cachos do teu pé de dois anos? Mais 40 cachos? É o segundo ano. Segundo ano de pó. Os 40 cachos, tem? 50. Você contou? 50? Olha, é bom, verdade, é isso mesmo. Então, como pode uma videira de dois anos, moscatel branca, quem mexe com uva, o vigílio, vocês estão filmando. Mexer com moscatel, a uva é muito delicada com o tempo. Ela apodrece com a própria umidade do clima. Por que que todos os cachos dele estão extremamente bem formados? Cuidado, manejo, matéria orgânica, deixa a fruta mais resistente. Olha o peso, é um cacho, parece pequeno, mas se for pesar, eu não sei, deve ter 300, 400 gramas. Está bom o peso, não? Também, olha o peso. Percebe que ele tem massa? É a matéria orgânica. Não é fruta que você compra que nem laranja, você solta no ar de caboreano para esse vexiga que dentro tem ar, que tem tanto produto tóxico. Ele tem massa. Marcelo, pega aqui, olha. Moscatel branca, olha o peso. Passa para trás, passa. Tenha uma olhada, a fruta é diferente. a fruta é a matéria ou já comeram? Só para saber. Será que eu... Oi? Será que o Cássio volta? Pode. Quem quiser ir comer nos grãozinhos, pode comer. Não tem veneno, está lavado, tá? Vamos comer nos grãozinhos para você ver porque é uma uva dentro do quintal de casa. Pedro, você sabe o que falam? Viu, pessoal? Deixa eu botar mais para vocês estarem risadas. Os oito anos atrás, me ligou uma pessoa, pessoal, deixa eu contar uma só coisinha, já vamos tomar café. Os oito anos atrás, o pessoal me ligou, o pessoal extremamente desanimado, né? No telefone, só faltava chorar. Pelo telefone, a gente percebe, o cara bate, né? Não, você é o Sérgio? Ah, eu sou o Sérgio. Pois não. Não, não sei o que é, eu tomei um flúor. A maioria, parece que eu sou confissionário, viu? Eu tomei um frustrado com as coisas e tal. Qual é a frustração? Olha, eu ia plantar dois pés de uva no meu quintal e eu disser da Zona Norte. E eu digo, qual é o problema? Eu nem comprei as duas mudas que eu ia comprar. Isabel, que é a uva preta que fazia sofrer uva, e eu não comprei para você. Um segundo. Qual é a dúvida? Olha que coisa grave. Diz ele que um agrônomo é inacreditável que essa pessoa falou. Essa pessoa não devia estar mentindo, lógico que não. Falou para ele que não perdesse tempo de plantar a videira nos quintais do município de São Paulo. Aí eu perguntei o telefone. Não estou entendendo. Como assim? O que tem no município de São Paulo? Por que você não pode plantar a videira no quintal do município de São Paulo? Olha a coisa grave que está ensinando por aí. Aí eu dei uma botada, lógico. Que cidade grande o agrônomo me falou onde tem muita fumaça de caminhão e de ônibus. Fumaça? Fumaça. O cacho de uva não brota. Falei, não entendi direito. Se você refletir o que o agrônomo falou, que grande metrópole em cidade grande não dá cacho de uva por causa da fumaça que interfere na floração. Falei, gente, mas onde você escutou isso? Olha, o agrônomo faz 20 dias que não falou que nem comprei a muda. Falei, posso te dar uma dica? Não dá bola. Faz o seguinte, compra as duas mudas, você tem lugar para comprar? Para quem? Compra, vamos ver se vai produzir a uva ou não. Eu estive lá um tempo depois, dentro de uma orientação, produzo uma normal. Mas, eu quero dizer, ensinaram oito anos atrás que na grande São Paulo, aonde tem fumaça de caminhão e de ônibus, não nasce cacho de uva. Aí, o que acontece agora, vou contar uma novidade para vocês, eu vou fazer um anúncio. deixa eu até pegar onde que eu coloco. Desde 2013, o nosso grupo tem pouco tempo, esse pessoal está comigo há alguns anos, a mais doitilante é a Conceição, vai aí dois anos, surgiu cinco, seis, e por aí. Marça, três, quatro, então é um grupo novo, né? Meu trabalho, antes sempre, sozinho, o grupo foi crescendo. eu em 2013, quando eu comecei a visitar a casa das pessoas com videiras, eu comecei a olhar as videiras e me deu uma coceira de lançar um evento, presta atenção que eu vou falar agora, pessoal, é bom até gravar, quem quiser gravar, para vocês passarem para os amigos o que eu estou lançando hoje. Isso que eu trouxe essas uvas é um pré-lançamento do que eu vou falar agora, que eu vou afirmar que vai virar norma no Brasil. Vai sair de São Paulo, o que vai acontecer, e vai ser copiado no Brasil todo, que é uma coisa muito interessante e sem custo nenhum. Eu vou passar, Conceição, passa, faz um favor para mim, aqui daqui é umas 20, 30 cópias, vou deixar uma comigo, vai distribuir, o pessoal lê, leve para casa. Você colocou no Facebook, não põe, no lançamento? Põe, não põe? Fala da externa. E aqui, olha, cadê a externa? Levanta, externa. Vamos citar. Olha, a produção da casa dela. Eu estive na casa dela uns dois meses atrás, com uma videira muito bonita, ela estava meia triste, estove no ano passado, e isso ela deu uma carga bonita, também no quintal. Quantos anos você mexe com videira? Você fez sua acudada aonde de videira? Comigo aonde? Há quantos anos você tem prática? Um ano, que ela faz um manejo normal de uma árvore e frutífera, ela está colhendo a uva no quintal. um ano só de prática. Um ano não é nada. Quando você não agriga a planta, a planta responde. É o caso da externa. Fala, externa. 300 caixas. 300 caixas? Lá em Tu? Em Tu? Não, lá em Tu. Não é em Tu, eu sigo, na cidade de Tu? Tudo é grande lá? Não. Ela não me entendeu. Ela não me entendeu. Ela é bonitinha. Parabéns, 300 caixas no pé de uva. Então, o que acontece agora? Agora que eu vou falar, pessoal, por isso que eu trouxe esses caixos de uva, antes da gente ir embora, meio de um pouco, não sei o que nós vamos ir embora, nós vamos segurar o caixo de lama, algumas pessoas, todos juntos, o Virgílio filmar e fotografar. Isso que está aqui é o pré-lançamento do que eu vou falar agora para essa pessoa. Mas os caixos aí já ficam para fora. 2013, eu olhando as videiras onde eu estava visitando, nos quintais, por aí afora, no município de São Paulo, fora do município, na grande São Paulo, 2013, eu achei que iria dar certo eu organizar um encontro de amadores de gente particular que tem uma ou duas videiras no quintal de casa, não importa o tipo da videira, não importa se o caixo tem 5 grãos, se o caixo tem meio quilo ou dois quilos, não importa. Então, eu acabei avisando o meu pessoal 15 dias atrás, 3 anos para cá eu vim olhando quando ia ser o momento para me anunciar. E eu não tinha informação para ninguém porque eu ia tumultuar o meu pessoal. Se eu falasse 2 anos atrás, que eu estava com a intenção de fazer um evento municipal dentro de São Paulo, da capital, uma exposição ao nome de cachos de uvas das pessoas que têm videira no quintal da casa. Vocês não têm noção de quantas videiras tem no quintal do município de São Paulo. Centenas de milhares, é assustador. Só eu, do que eu conheço com frequência onde eu vou, são 80, 100 videiras que eu dou um atendimento. volta e me telefona. Então, eu vou dar um chutômetro. Eu imagino que nos quintais de São Paulo, capital, estou falando, e grande São Paulo, se eu juntar todos, eu acho que ultrapassa 2 mil videiras, sendo uma a duas videiras por casa. Então, eu estou falando em 800 a mil famílias que tenha de uma a duas videiras. eu estou falando de 800 a mil famílias que tem uma ou duas videiras no quintal. Não estou falando que é produtor de uma profissional, não. Esse evento é para quem é o particular. Para mostrar que na grande cidade, grande metrópole, você pode ter tua uva, está aí a prova. Está aí a uva da Esther, está aí a uva do Vaer e da Conceição que foi colhida também. Então, como vai ser esse evento? Ao longo desse ano, o Vaer vai ficar responsável com calma. Vão se inscrever para quem é do município de São Paulo e da grande São Paulo vai poder participar sem problema nenhum. Será a exposição de um ou dois ou três cachos, não mais, por família. Então, ainda não sabemos o local. Essa exposição vai ser na primeira quinzena de janeiro do ano que vem, quando essas uvas estão maduras. Então, o evento vai ser organizado agora até final de dezembro. Janeiro vai ser um evento e local ainda ser definido. Até junho eu vou saber onde vai ser o local de exposição. Vão ser três dias de exposição, uma caixinha bem organizada, com dois ou três caixas de uva daquela família, vai ter identificado o nome da família, o bairro que a família mora, quantos anos tem na videira. Pode ser um caixo pequeno ou grande, não é concurso, não tem premiação, vai ser participação que nós vamos mostrar que grandes cidades podem ser grande produtor de alimento dentro dos seus quintais. Eu não sei por que que não pode, lógico que pode, já tem um movimento grande por aí, mas está muito espalhado esse movimento. Em termos de uva, eu estou assumindo esse compromisso de mostrar que o Parreirais, dentro do município de São Paulo, já é uma grande realidade. de quem está no nosso grupo, as videiras estão ficando extremamente bem cuidadas, muito produtivas. Está na hora de fazer então a mostragem do que já veio acontecendo com o nosso grupo de anos para cá. Não tem novidade nenhuma. Então, para quem não sabe, é novo, o que eu entreguei para vocês nas pastas, a videira entrou no Brasil por São Paulo, em 1532, em São Vicente, pelo português, Bras Cubas, ele foi mandado pelo reino de Portugal em 1532 para plantar frutígras na costa brasileira. E começou por São Vicente. São Vicente, para quem conhece, é o local que tem aquela biquinha, tem doces, lá sabe como eu estou falando? Lá que foi parado um acampamento de Bras Cubas com Martinho Alfonso de Souza para colonizar o Brasil depois de Pedro Alves Cabral. Ali desceu as mudas de videira, cana de açúcar, marmelos, cipos e carro de boi. Então São Vicente também não se conta isso. É a cidade mãe da inauguração do Tatuapé, que já era nome indígena Tatuapé, onde Bras Cubas formou seu segundo parreiral em 1551, onde ele fez o primeiro vinho da América Latina no Tatuapé. Também ninguém conta isso. Então tem uma história de São Paulo tão rico na viticultura que confunde com a história da videira no mundo e tudo saiu por São Paulo para o Brasil. E ninguém conta isso. Isso está em livros, é publicado, conheço bem essa história, a gente conta isso de trás para frente. Eu me sinto na obrigação então de fazer voltar as videiras como tem já grande quantidade e mais quantidade com variedades de uvas diferentes. A minha experiência é videiras de tipos diferentes um do outro. Eu não faço um tipo de uva só numa região. quando eu vou numa região eu introduzo 10, 12, 15, 20 variedades de uvas diferentes num berçário numa cidade e dali o embrião cresce. Para a pessoa conhecer vários tipos de uvas diferentes que amadurecem em épocas diferentes ao longo do ano. Então é possível você ter vários tipos de uva para suco ou não, para geleia ou não, com semente ou sem semente desde que você seja bem orientado. Vamos parar para tomar um café. Então está lançado depois vamos tirar foto para os cachos na mão esse evento da exposição de uvas da grande São Paulo e do município. Vamos tomar um café? tchau, 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 tchau. Tchau.